Gente, eu vou mostrar pra vocês aqui uma coisa, porque o que não é visto não é desejado. Então se eu mostrar, vocês vão querer, né, que eu sei, vocês querem. E se eu não mostrar, vocês não vão saber o que é. Então eu vou mostrar pra vocês agora. Se liga aí. Quero mostrar pra vocês, galera, essa beldade aqui de fone de ouvido. Esse fone aqui, gente, vai facilitar muito a vida de vocês. Aquelas pessoas que gostam de design, aquelas pessoas que gostam de tecnologia mesmo, tá? Olha aí, perfeito pra quem gosta de comodidade, pra quem gosta de tecnologia, pra quem gosta de design. Olha pra esse fone com bluetooth aqui, tá vendo, ó? Lindo, maravilhoso. Ele recarrega aqui dentro dessa caixinha, dentro, entendeu? E ele liga aqui, galera, ó, só é você apertar, pressionar, ó lá, já ligou, tá vendo? Pense aí. E outra qualidade desse fone é fora do normal. E outra coisa, galera, que eu quero explicar pra vocês. Além dele vir dentro dessa caixinha aqui, linda, né? Essa caixinha aqui, ela é recarregável. E, ó, gente, isso aqui, gente, ó, é ferro, tá? Isso aqui é aveludado, né? Então, assim, ó pra isso que coisa mais linda. E pra, como você deve estar se perguntando, como é que recarrega? Bom, você vai colocar aqui dentro, né? Vai fechar. Aqui dentro vem o cabo pra carregar a caixinha, quando ela descarregar. Vem as borrachinhas do fone de ouvido, né? Pra colocar quando ficar ruim, né? Gastas, fica feia, você pode trocar, né? E vem o cabo pra você carregar. Você vai colocar aqui. Olha aí. Ó, você vai colocar assim. E vai colocar isso aqui no carregador, né? Que coloca pra celular. E vai funcionar tranquilo na tomada e vai recarregar ela. E outra, a duração desse fone aqui pra ficar carregado é muitas horas. Mais de duas horas, tá? Recarregado. É, e vocês devem estar se perguntando como é que faz pra conectar no Bluetooth, né, gente? Então, vamos lá. Aqui você vai tirar um desses aqui, ó. Você tem que... Só um mesmo já dá pra fazer a conectividade. Depois você liga o outro. Você aperta e segura. Né? Quando ligar ele aqui, ó. Ficar azulzinho, tá vendo? Ó, e vermelho. Aí você vai procurar o Bluetooth. Conectar o Bluetooth aqui. No celular. Aí vocês ligam o Bluetooth. Ele já tá ligado, pode ver. Então, vocês vão ter que procurar ele aqui, ó. Ele vai ter que aparecer aqui. Ó lá. Já apareceu. Só é clicar. E aí, galera. Depois que tá conectado. Vamos ver. Ó, já conectou. Pronto. E partiu pro abraço. Gente, outra coisa. Quando vocês colocam ele pra carregar aqui, ó. Na tomada. Ele vai avisar que tá carregando aqui, ó. Tá vendo, ó. Então, ele tá avisando aqui que tá carregando. E eles estão automaticamente já tá carregando os fones de ouvido, tá, gente? Então, é isso. É muito simples e fácil. É uma tecnologia muito boa. É um fone de ouvido muito bom. Você pode carregar um pra onde você quiser. E você encontra aqui na loja. Aqui tem de tudo. Tá certo?